Bom dia! Vou fazer pra nós hoje um arroz doce. Vai levar coco. Eu que faço, tá gente? Já tá no periço de coco aí. Eu que faço. Vou mostrar pra vocês quanto de coco. Uma xícara de leite em pó. Qualquer leite em pó, não tem problema. Menos de meia xícara de açúcar. Olha o tantinho, gente, tá? Pouco mesmo açúcar. Aí, ó. Leite condensado. Uma xícara de arroz. Uma xícara de arroz. Vocês que sabem, gente. Eu vou com uma xícara de arroz. Vocês vão ver. Um copo d'água. Vou ligar o fogo. Esse arroz doce, gente, vocês não tem noção. Uma xícara de arroz. É uma delícia, gente. Tá bom? Mexe. Eu já vou colocar o açúcar. Depois, gente, vocês tem cravo, canela. Eu vou pôr canela em pó. Tá bom, gente? Eu não vou pôr arroz doce agora. Eu vou deixar cozinhar o açúcar aí. O arroz. Vou deixar cozinhar. Vocês vão ver, gente, como cresce. Por isso que eu tô falando, gente. Vocês vão ver o tanto que cresce. Pronto. O arroz doce tá pronto. Tá? Que delícia, gente. Se vocês quiserem, eu faço assim. Eu já guardo, ó. Assim, ó. Faz isso aqui. Põe as rapinhas de limão. Isso é quem quiser, gente, ó. Tá? Quem gostar. Tá bom? Eu gosto. Cuidado, tá? Eu faço assim. Vou tirando, ó. Os branquinhos. Tá? Não deixa os branquinhos. Não quer amar. Vai pra vocês verem. Foi só um pouquinho. Só pra dar um gostinho. Tá vendo? Eu gosto. Adoro. Então, ó, o limão. Vai pra vocês verem. Tá bom? Põe isso aqui. Vou pegar aqui. Tá bom, gente? Ai, tá pronto. Ai, que delícia. Vocês podem ser... Subicar aqui, tá? Não é? Subicar a canela por cima aqui. Em pó. Vai por cima, ó. Vocês que sabem. Vou desligar aqui. Desliguei. Vou experimentar pra vocês verem. Como ficou, meu amor, mais doce. Ai, ai. Espera esfriar, né, gente? Vou provar, gente. Tá bom? Ai, que delícia, gente. Olha esse arroz doce. Tá? Vou fazer assim. Ai, é. Gente, vocês não têm noção? É isso aqui. Tá bom demais. Muito bom. Não vou estar comendo. Vou usar a mesma colher que eu conheço. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Tá muito quente. O limão, gente, faz toda a diferença. A canela faz toda a diferença também. Hum, como diz a Ana Maria, hum, chão os cachorros. Não é isso aqui, gente. Não tem noção. Pela, muito quente. Já pulso o cravo aqui, ó. Eu gosto com o meu cravo. Adoro. O cravo emagrece. Melhora a dor. Melhora toda, gente. A humanidade aí. Muito bom. O cravo é ótimo pra tudo. Já tem a resenha do cravo aí. Fazendo o chá de cravo, gente. É muito bom isso aqui, ó. Hum, beleza. Inscreve aí no canal. Deixa o like. Obrigada por tudo. Jesus abençoe vocês. Volta aí com mais receita. Compartilha esse vídeo. Tchau, gente. Olha aqui. Tá aqui. Vocês podem congelar. Tá bom? Quem casa também gosta de gelar também. Vocês podem congelar ele. Fica com Deus aí. Escreve aí. Beijo. Tchau. Um abraço pra todos os meus inscritos que não estão chegando agora. Beijo. Obrigada por tudo, gente. Muito obrigada por tudo. Deixa o like aí. Tchau.